Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo e uma das coisas que eu mais gosto nos videogames são armichas armas são sempre muito bom e eu como um grande entusiasta de armas nos jogos eu não pude deixar de gostar muito das armas do Red Dead Redemption 2 e isso se deve ao fato, principalmente, da customização você pode customizar as suas armas de diversos estilos, deixar ali a sua cara fazer aquele revólver da hora, revólver é o tipo de arma de fogo que eu acho mais legal e você pode customizar e fazer do seu gosto no vídeo de hoje, inclusive, nós vamos falar sobre essas armas porém, eu selecionei aqui pra vocês as melhores armas do Red Dead Redemption 2 que você consegue encontrar jogando o game a maioria dessas armas aqui são até de bom fácil acesso não é muito difícil, inclusive, conseguir armas no game geralmente progredindo simplesmente nas quests ou achando em algum lugar, em algum ponto do mapa eu vou mostrar essas armas aqui pra vocês então eu selecionei as melhores armas de cada categoria revólver, pistolas, rifles, snipers e shotguns que são as escopetas a maioria dessas armas aí eu selecionei duas que fica como mais ou menos uma opção secundária e eu vou explicar um pouquinho mais pra frente porque elas meio que se balanceiam então, antes de começar o vídeo deixa seu like aqui embaixo e se você chegou agora, é novo aqui no canal se inscreve aqui pra acompanhar mais conteúdo e também me siga no Instagram que rola sorteios lá então, vambora para as melhores armas de Red Dead Redemption 2 primeiro, vamos começar aqui com os revolvers a gente tem o primeiro revólver esse aqui, pra mim, é o melhor, na minha opinião que é o Scotchfield Revolver esse revólver é totalmente customizável então você pode deixar ele mais forte além do que ele já é é uma arma que ela é realmente muito boa só que ela é moderada em tudo então faz ela ser mais ou menos boa em tudo ela tem um bom dano, ela tem um bom alcance ela tem uma boa recarga ela tem uma boa cadência de tiro e a precisão dela também é muito interessante então eu acho que isso aí é o melhor revólver no nível de equilíbrio ela tem tudo ali equilibrado mas tudo num padrão ótimo essa arma, você consegue ela de um modo meio que diferente você precisa ir lá pra Valentine e lá em Valentine vai ter a casa correspondente ao médico inclusive tem um símbolo de médico ali no mapa indo pra cidade de Valentine lá naquele local então você vai lá para os fundos lá para os fundos vai ter uma janela que está parcialmente tampada mas não está muito bem tampada e ali vai te dar a opção de você olhar pra janela olhando ali pra janela você vai ver umas pessoas ali dentro se tiver de noite você não vai ver ninguém mas vai funcionar do mesmo jeito chegando lá na loja quando tiver de dia aberto ou se você tiver visto de dia ela já vai estar aberta você vai entrar na loja e vai anunciar um assalto só que dessa vez em vez de você pedir pro cara abrir a caixa ali registradora que tem os dinheiros você vai pedir pra ele te levar até os fundos e assim o tiozão o médicozão lá vai te levar lá até os fundos meio que não querendo mas vai forçado né você está apontando uma arma pra cara dele e lá vai ter algumas pessoas ali então mata todo mundo que todo mundo vai atirar em você inclusive a mulher e ali em cima da mesa vai estar uma caixinha com esse revólver em questão revólver Scotchfield bom pra caramba e relativamente fácil de conseguir não tem muito mistério o segundo revólver que eu escolhi se chama revólver ação dupla ele desbloqueia logo ali no final do capítulo 1 e a vantagem dele em relação ali ao Scotchfield é que ele atira mais rápido ele tem mais carência de tiro e a recarga das balas é mais rápido entretanto ele perde um pouco no alcance e perde bastante em relação ao dano do Scotchfield então em compensação você tem menos dano e você tem mais cadência de tiro e carrega mais rápido aí você coloca na balança mas esse daí são as duas que eu achei melhores agora vamos para as pistolas a primeira pistola aqui é a pistola semi-automática que também é customizável só que você desbloqueia ela lá só pra lá em meados do capítulo 4 a vantagem dessa arma aí é porque ela recarrega muito rápido ela tem uma cadência de tiro muito boa ela atira bem rápido só que em compensação ela não dá um dano tão gigantesco e o alcance e a precisão dela são medianos mas é uma pistola muito boa a pistola semi-automática ainda mais se você customizar ela aí do seu jeito dependendo do estilo de bala que você usar pode aumentar o dano dela e a segunda pistola que você consegue ela logo lá no início também do jogo depois do capítulo 1 é uma pistola que ela é mais ou menos estilo semi-automática só que ela compensa no dano ela tem mais dano só que ela perde em relação a semi-automática a cadência de tiro e ela ainda demora um pouquinho mais para carregar ela dá um dano ali interessante de perto mas também de longe ela tem que dar um dano decente porque ela tem uma boa precisão agora vamos para a categoria dos rifles as armas rifles aqui que são uma das armas bem interessantes também que eu gosto bastante o melhor rifle que eu selecionei é o rifle ferrolho esse rifle você desbloqueia lá no capítulo 3 depois lá ou durante a missão chamado pregando o perdão por onde passa eu acho ela a melhor porque ela tem um dano excelente ela tem um alcance ótimo excelente também uma boa precisão uma cadência de tiro boa para um rifle normal e o tempo de recarga da arma é mais ou menos então é uma arma boa para um combate um pouco mais a distância você consegue realmente atirar em longas distâncias e dar danos muito bons com essa arma e o outro rifle que eu escolhi aqui ele é um rifle de repetição que se chama Litchfield de repetição só que o problema desse rifle é que você só pega ele no último capítulo do game então é mais difícil você pegar ele então você pode ir usando outros rifles de repetição se você quiser atirar mais rápido com o rifle eu acho que ele dos rifles de repetição ele é o melhor porque em relação ao ferrolho ele é mais fraco em tudo porém a vantagem dos rifles de repetição é justamente essa a recarga e a cadência de tiro é muito melhor e muito mais rápida e entre os rifles de repetição o seu conjunto de dano alcance precisão e cadência de tiro altas equilibram bastante e deixa ele sendo um rifle excelente também infelizmente só lá para o final do jogo agora temos aqui a categoria dos snipers eu selecionei apenas uma e como sniper não são muitas armas tudo bem que não tem grandes variedades já no game mas não tem tanta variedade de sniper inclusive e ele está na categoria dos rifles também só que tem os rifles que são snipers e o rifle em questão é o rifle rolling block você ganha lá no capítulo 2 e tem uma parte uma missão inclusive no capítulo 2 que você é obrigado a guiar umas ovelhas lá então você tem que comprar esse rifle o próprio jogo te faz comprar esse rifle então o rifle que a princípio era o primeiro rifle que você tem contato é o melhor rifle que você vai ter contato em todo o jogo ainda mais com as modificações que você pode fazer nele assim você consegue aumentar mais dano aumentar mais a precisão e ele já tem inclusive um ótimo alcance uma ótima precisão uma cadência de tiro baixa mas é um rifle você é um snipe então é normal você ter a cadência de tiro baixa e dependendo do tipo de bala que você usar a barra de dano vai ser a máxima que tem no jogo ou se você usar outro tipo de bala o alcance dele vai ser no máximo do jogo então dependendo da distância de onde você atirar é hit kill na hora e ele atira bem de longe você atira os caras ficam assim olha o que está acontecendo ninguém sabe direito onde você está é muito engraçado isso aqui na última categoria de armas de fogo nós temos as escopetas as shotguns também que eu adoro usar essas arminhas aí claro são armas que não tem uma precisão tão grande porque são shotguns então são feitas para você atirar de perto e o interessante delas é você ter dano e a melhor escopeta que eu achei do game se chama escopeta semi-automática essa escopeta aí você consegue ela num capítulo do game se eu não me engano no capítulo 4 mas você pode conseguir ela numa parte do mapa logo lá no início logo que você desbloquear o mapa principal você pode ir para lá pegar a escopeta que é bem fácil de se conseguir eu vou mostrar para vocês a localização fica perto ali de valentine inclusive é uma das áreas ali iniciais do game só que fica um pouco mais à esquerda do mapa ali de valentine a gente vai ter um rio chamado Crick Hiver e vai ter escrito lá Watson's Cabin que é onde em questão você vai você chegando lá vai ter uma senhora muito retardada da vida ela vai te confundir com uma pessoa vai falar para você colocar a entrega lá no porão dela que era para ser um saque que ela acha que você pegou colocar lá no porão e chegando lá no porão vai ter uma caixinha em cima ali das coisas que vai estar essa escopeta semi-automática inclusive é interessante essa velhinha que ela é muito estranha então você pode ficar falando com ela que ela te trata muito mal então quando você hostiliza ela ela te xinga para caramba no fim eu acabei matando ela porque ela falava para caraca mas essa escopeta aí é muito boa principalmente porque ela além dela ser uma escopeta que dá muito dano ela tem uma cadência de tiro muito rápida ela tira muito rápida ela recarga até um pouco lenta mas ainda assim atira muito rápido então bem eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se tem alguma arma aí que vocês gostam que eu não deixei de mencionar aqui que vocês gostam de usar pra caramba deixa aqui nos comentários e me diga o porquê ok eu selecionei aqui as melhores armas com base ali claro nas barras dela entretanto isso aí pode ser até um pouco questão de gosto dependendo porque tem arma que as vezes você não quer tanto dano mas você quer mais cadência de tiro então é bom você ficar de olho nisso mas eu selecionei aqui as armas que estão um pouco mais acima da média do meu ponto de vista então esse daí o vídeo eu espero que vocês tenham gostado deixa seu like repetindo se inscreve aqui no canal se não é inscrito até o próximo vídeo de Red Dead Redemption 12 e outros jogos fui se inscreve aqui no canal e aí se inscreve aqui no canal